Olá, gurias e gurias, tudo bem? E hoje é dia de compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu faço na pele. Como eu sempre mostrei no canal o meu tratamento com Dermaroller, quem me acompanha de tempo sabe que geralmente como pós-dermaroller eu gosto muito de usar a vitamina C ou então o ácido hialurônico puro. E eu também já falei algumas vezes que de tempos em tempos eu mudo os produtos que eu uso na pele porque pra mim é melhor, eu vejo que a minha pele se sai melhor. Não que trocar de produto seja uma regra, eu faço assim porque eu gosto. E chegou a vez de mudar um pouquinho o produto que eu uso como pós-dermaroller. Eu retirei a vitamina C e coloquei a vitamina A. Então às vezes eu uso a vitamina A e às vezes ainda uso o ácido hialurônico puro. Eu estou gostando muito de usar a vitamina A porque ela é em soro, então ela é absorvida mais rapidamente na pele. E esse soro é feito com outras feras de retinol, ou seja, é retinol puro que tem ali dentro. Mas eu não me refiro a ácido retinóico, é apenas retinol, a vitamina A pura. O soro de vitamina A pode ser usado em qualquer dia tranquilamente. Ele serve até como base de algum rejuvenescedor. Ou seja, com a pele já limpa, já tonificada, aplico algumas gotas de vitamina A na pele, ela é absorvida rapidamente e então eu venho com um rejuvenescedor. E como pós-dermaroller, eu tenho um produto um pouco mais leve do que a vitamina C e um produto com uma pegada antioxidante e mais regenerativa, que é isso que eu procuro no momento. A intenção do meu dermaroller é de rejuvenescimento, é de deixar aquela pele mais lisa, é de acelerar a produção de colágeno. Então, pra mim, nesse caso, a vitamina A pura ou então o ácido hialurônico puro já promovem pra minha pele o que eu preciso, que é regeneração extrema, que é ativar cada vez mais a produção de colágeno e ajudar na cicatrização como pós-dermaroller. Aqui me pergunta quando eu falo de ácido hialurônico. O ácido hialurônico, apesar de levar no nome ácido, ele não é um ácido clareador. Eu falo de um ativo regenerador. E eu ainda tô fazendo as minhas rolagens a cada 20 ou 25 dias e as agulhas que eu uso são as mesmas. Eu vou intercalando. Às vezes eu uso agulha 0,5, às vezes eu uso agulha de 1 ou de 1,5 mm. Eu apenas não faço o dermaroller com muita pressão, independente da agulha que eu estiver usando. A minha intenção não é fazer com que a minha pele sangre. É apenas ficar ali sempre ativando a produção de colágeno. E como eu aplico o dermaroller a cada 20 ou 25 dias, eu tô sempre ativando essa produção de colágeno. Então, eu não teria um porquê a cada vez que eu aplicar o dermaroller, eu colocar muita, muita pressão pra sangrar. E pra quem me pergunta como que eu faço no dia da aplicação do dermaroller? Simplesmente eu lavo muito bem as minhas mãos e coloco meu dermaroller de molho no álcool 70, deixo ali por 5 minutos e vou lavar o meu rosto. Eu lavo o meu rosto com qualquer sabonete que eu tenha à disposição aqui. Depois que eu lavei com a pele já sequinha, eu retiro meu dermaroller ali do álcool 70, dou uma sacudida assim nele, e faço as minhas rolagens normalmente. Depois de rolar, eu devolvo o dermaroller ali no álcool 70 e vou aplicar o meu produtinho que eu usar ele depois, no caso a vitamina A. Aplico no rosto todo, deixo a minha pele absorver, e aí eu aplico o meu produto noturno, ou então eu durmo assim mesmo. Retiro meu dermaroller do álcool 70 e guardo ele. Eu prefiro fazer as rolagens sempre à noite, porque eu acho que é melhor pra pele se regenerar durante a noite. E no outro dia de manhã, eu lavo o meu rosto normalmente, eu não tenho muitas regras assim, quanto ao sabonete ou quanto ao tônico, porque a minha pele, ela nunca fica muito machucada. Ela fica calma até, porque eu coloco pouca pressão. Enquanto a dermaroller de óleos, eu faço o mesmo procedimento de limpeza, de higiene da pele. Na região de óleos, eu aplico uma vez a cada 15 dias. E como pós-dermaroller, eu ainda uso o ácido hialurônico, porque ele cuida dessa região muito bem. Ele promove regeneração pra essa região do rosto, que é uma pele muito sensibilizada, uma pele fininha, e fica com ruguinhas com mais facilidade. E também eu prefiro sempre fazer à noite, porque daí eu já passo o meu produto pós-dermaroller, no caso o ácido hialurônico, e passo o meu creminho de óleos, e vou dormir. E era isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada às pessoas que sempre pedem pra eu postar aqui sobre dermaroller. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.